Foi o meu pai que me quis assim, desvanteirado e raparigueri A minha fama agora aumentou, foi conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é assédio, noite e dia, no meio da putaria o ruivinho estourou Todo arrumado, só com as top do lado, sou pé bom e um afamado, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o ruivinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho, sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o ruivinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho, sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim, desvanteirado e raparigueri A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é assédio, noite e dia, no meio da putaria o ruivinho estourou Todo arrumado, só com as top do lado, sou pé bom e afamado, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho, sou conhecido como o Léo Marques Pegador Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B Já faz tempo que eu não te via Eu estava tão feliz Maldito foi aquele dia Que você ligou pra mim Jurando que me amava Eu feito trouxa acreditei Foi só ele te ligar Que o pé na bunda eu levei Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B É isso que sou pra você É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B Essa que é pra você Essa que é pra quem não aceita Se eu tô no meio de ninguém Plano B Já faz tempo que eu não te via Eu estava tão feliz Maldito foi aquele dia Que você ligou pra mim Que você ligou pra mim Jurando que me amava Eu feito trouxa acreditei Só fui ele te ligar Que o pé na bunda eu levei Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B Música 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 Eu tô meu brother, o moral de cama muito, tamo junto Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Vem meninas! Sarra nos novinhos, sarra na maloca Vem! Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Prepara meninas! Sarra nos novinhos, sarra na maloca Sarra nos novinhos, sarra... Alô, Carlos Azevedo, prefeito de Nilo Pessanha Tamo juntos! Que tu vai sentar, vai! É os caras nove, hein? Adoro, mãe! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra aí, que a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra mim te abraçar, pra mim te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que tá afim Já tô travado, qual é a tua? Quem me falou, foi o teu olhar Quando o ruivinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Falou Marcão, prefeito de Lençóis, estamos juntos Larga logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje não vou pra ir, que a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra mim te abraçar, pra mim te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô travado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando os caras novas apagou a luz Puxou, vida, vá! Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha Faz o coração por ruim, viu? Vai, vai, vai! Essa é pra bebê e chora Só porque virou sua ex Tanto faz do tanto fez Por ela era apaixonada Olha que não tem mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorre bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorre bonita Ela também tem coração É os caras, rapariga não É os caras, rapariga não Entendi Só porque virou sua ex Tanto faz do tanto fez Por ela era apaixonada Olha que não tem mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorre bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorre bonita Ela também tem coração Essa é mais doida do que queda do cavalo Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sentiu? Me conta como foi sem mim na primeira farra Quem deixou de beber, dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço, outro lado do fone de ouvido E esse coração aí, tá se fazendo bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Me conta como foi sem mim na primeira farra Quem deixou de beber, dirigiu por você até sua casa Me conta quem vai dividir contigo Último pedaço, outro lado do fone de ouvido Quem sabe canta aí E esse coração aí, tá se fazendo bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Todo mundo cantando, vai, vai Esse coração aí, tá se fazendo bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Oh, vida difícil Essa é mais doida do que queda de cavalo Oh, mulher bandida Um homem tão dependente da mulher Que até pra levar a caia ele precisa dela Eu falo mesmo Alô, Bruno de Boipeba, tudo junto Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e arrombada Ela sai espalhando ilusão Ela é mais que vício Ela te iluda e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Ela tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Mão de amor Mão de amor Vem, pode me iludir Mão de amor Mão de amor Eu te quero mesmo assim Mão de amor Mão de amor Vem, pode me iludir Mão de amor Mão de amor Mão de amor Eu te quero mesmo assim Mão de amor 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 Eu te quero mesmo assim Mão de amor Mão de amor Uma vida Mão de amor 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 Oh, moleque gosta de brincar, rapaz Alô, Silvio Alô, abri a porta Já me recebeu com mais sete pedras na mão O cara quando bebe não quer saber de conversa não Eu ganhei do amor ela querendo confusão E aí, soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o para a porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o para a porta O amor da minha vida foi embora Abri a porta Já me recebeu com mais sete pedras na mão O cara quando bebe não quer saber de conversa não Querendo amor ela querendo só brigar, rapaz E aí, soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o para a porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o para a porta O amor da minha vida eu mandei embora O amor da minha vida foi embora Foi embora Volta, mulher! Olha aqui meu cavalo é show Chega na disputa, o touro sai voando Vai se aproximando do primeiro calco Eu me deito na cela e o meu cavalo sai Chamo na canhota e o touro cai A galera grita em voz alta Eita, cavalo show, papai! Olha aqui meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai! O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai! Alô meu parceiro Beraldo O locutor que a galera gosta Eita, cavalinho não é de brincadeira Eita, cavalinho não é de brincadeira No pé de uma carreira Com ele o touro cai É manso na ponteira E tem os pés ligeiro Pode chamar sem medo A pancada é pra trás É pá, é pancha, é pá, fô É show, é show, papai! Olha aqui meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai! É show, papai! O meu cavalo é show É show, papai! Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na disputa o touro sai voando, vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na cela e o meu cavalo sai, chama na canhota e o touro cai A galera grita em voz alta, eita cavalo show papai Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai